Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Retrospectiva Musical 2021 Polado Foo. Então, espero que tu goste, o link do vídeo já está na descrição e bora conferir como ficou no Play. Oi, eu sou o Polado e essa é a Retrospectiva Musical 2021, as melhores músicas do ano em um único vídeo. E aí, tudo o vídeo dele é bom. Eu sou o fã. E, eu sou o Gustavo e isso a gente já trabalha bem. Eu gostei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?